Olá, depois da maratona de ontem, mas muito felizes com o nosso Manikineko, a grande atração do Festival do Japão. Depois a gente conta aí, né? Mas falando de um fato muito importante para os paulistas, que comemoraram ontem, 9 de julho, a Revolução Constitucionalista de 1932 contra a ditadura Vargas. Muita gente não sabe, mas mais de mil soldados morreram nos combates, cujos heróis e mártires foram quatro estudantes paulistas. Martins, Bilagaia, Drauzio e Camargo sempre lembrados e reverenciados. Mas, paradoxalmente, hoje a mesma luta continua. Mas o grande destaque mesmo na comunidade Nikkei, é, tá aqui eu vou votar só um símbolo, foi o Festival do Japão. Três dias maravilhosos, né? De tudo da cultura japonesa, o maior evento da cultura fora daquele país. Os espaços mais atraentes, além das centenas de atrações, foram o Museu das Províncias, novidade, das províncias japonesas com obras de arte maravilhosas, né? E também a festejada culinária japonesa, que todos reconhecem já, né? Com diversos pratos da culinária de várias regiões. Mas, a grata surpresa foi a aparição do Manequineco, de forma gigante, gigantesca, o boneco, criação da nossa parceira agora, Rosângela Chagas e família, o Billy, maravilhoso, e a Bia, encantadora, né? Responsáveis que foram pela maravilhosa criação do boneco Manequineco gigante, né? É, vendo as pessoas encantadas, até a nossa tartaruguinha camê, até quase chorou de emoção, né? Tão bonito era o nosso Manequineco gatinho da sorte e da fortuna, né? Outros destaques também, nossos parceiros também, doces castela, é incrível, né? As gostosuras lá, de morango e uva, o Kikomanco, maravilhoso stand, e também a Long Way, produtos maravilhosos. É isso, meus amigos, boa semana para vocês, fiquem ligados aí, nós vamos contar mais coisas sobre o Festival do Japão. Parabéns ao Keniren, até a próxima.